Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Vasco pra você. Neste vídeo você vai saber os destaques do Vasco na boa vitória fora de casa por 3x2 frente ao operário. Mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor Cruz Maltino, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Vasco pra você. O primeiro destaque foi o volante Andrei Santos. Jogador de qualidade diferenciada no meio do Vasco, mais uma vez apareceu como escape, chamou o jogo e arriscou finalizações. O segundo destaque foi o atacante Figueiredo. Escolhido para ser titular na vaga de Marlon Gomes, fez jogo voluntarioso, terminou a partida como lateral direito e deu assistência para um dos gols de Alex Teixeira. O grande destaque da partida foi Alex Teixeira. Salvador da Pátria entrou no intervalo, demorou a entrar no jogo, mas desequilibrou no fim. Depois de um chute perto do gol adversário, acertou duas finalizações e garantiu a virada. São os primeiros gols do atacante na volta ao Vasco. E o quarto destaque foi Bruno Tubarão. Entrou no segundo tempo e recolocou o Vasco no jogo ao acertar um belo chute e empatar o jogo, quando o Operário vencia por 1 a 0. Tá aí, esses foram os destaques do Vasco na boa vitória frente ao Operário por 3 a 2. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, torcedor do Vasco, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do gigante da colina. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho